Mais uma vez aqui no município de São Francisco do Piauí Nós estamos aqui ao lado do vereador, o jovem vereador Diego Figueiredo, que já antes do início da entrevista Nos informou que está no seu terceiro mandado Diego, três vezes eleito pela vontade desse povo maravilhoso Isso demonstra a boa atuação parlamentar Bem como o seu conhecimento Por três vezes o vereador conhece bem os problemas aqui do município Com base nesse conhecimento, Diego Vamos começar falando sobre benefícios Que pedido você faria, inicialmente, de modo especial Ao governador do estado, ao governador Rafael Fonteles Para que ele atenda a uma necessidade maior aqui do município O que é que mais necessita aqui que você pedir ao governador Através aqui da lenda do portal imprensa Bom dia, Roberto, bom dia a todos Agradeço pela oportunidade Aqui no nosso município A gente é um município pequeno, considerado em questão de população Mas um município grande em território Muito grande Então, assim, hoje, já respondendo a sua pergunta O que seria de prioridade a pedir ao governo do estado É a reparação da nossa estrada A PI 217 que liga a nossa BR até a nossa cidade A nossa PI está bastante deteriorada Numa situação que dificulta muito o tráfego Dobra o tempo que seria necessário de acesso da nossa cidade até a BR Então, a prioridade para o nosso município De ação do governo do estado Seria a reparação da PI 217 Diego, em uma de nossas visitas aqui no município Aqui na cidade de São Francisco do Piauí Nós tivemos a oportunidade de gravar, de entrevistar o prefeito Antônio E, durante a entrevista, ele foi categórico ao afirmar Na época você presidia a Câmara Municipal Que você deixou A presidência agora, no dia 31 de dezembro Mas ele foi categórico quando disse Falou sobre a boa sintonia entre os poderes Prefeitura e Câmara, trabalhando juntos Em harmonia aqui no município Como você comenta também essa união? É, com certeza A gente presidiu a Câmara de Vereadores do Município, né? De 2021 Até agora, dezembro de 2022 Foi uma condução harmônica A gente aqui no município Nós somos cinco vereadores da situação Quatro da oposição Mas, assim, durante esse período A oposição faz o seu papel de cobrança Como nós, vereadores de oposição, também cobramos do prefeito Quando recebemos a demanda Quando vemos a necessidade Mas, realmente existe uma harmonia Entre os poderes Hoje, o vereador eleito presidente da casa Para o bienio, né? 2023-2024 É o vereador Antônio José de Cisa É um vereador de seis mandatos Já tem vinte, vinte e quatro anos Já está caminhando para vinte e quatro anos de mandato, né? Então, assim, é um vereador que Com certeza vai saber conduzir muito bem a casa Para que continue essa harmonia legislativa, executiva Porque a gente sabe que Embates, discussões Fazem parte da democracia Mas, quando você trabalha de maneira harmônica O trabalho fica muito melhor E só quem se beneficia é a população Bem, você lembrou aí com muita propriedade Sobre a importância, né? Da união entre os poderes Porque isso aí promove o progresso do município O bem-estar social da população, enfim Mas, Diego De forma, você falou também Que faz parte da bancada de situação ao prefeito Mas, de forma, independente de bancada Assim, de forma completamente Eu quero dizer assim Sem fanatismo Qual a sua avaliação? De forma imparcial a palavra é essa Totalmente imparcial Qual a sua avaliação do atual gestor? O nosso gestor O prefeito Antônio de Lu Ele é uma pessoa que já tem muita experiência política Conhece muito bem a nossa cidade Conhece a população Conhece as dificuldades É um prefeito Que hoje, mesmo sem apoio do governo do estado Vem trabalhando com os recursos próprios do município Tendo apoio apenas da nossa bancada federal Do nosso senador Ciro Nogueira Da Iracema Portela Então, o prefeito Antônio Ele tem feito um trabalho Durante esses seis anos Um trabalho de proximidade com a população Fazer exatamente aquilo que a população sente como necessidade É um prefeito que trabalha na recuperação de estradas Um prefeito que valoriza muito a saúde Nós temos a nossa educação Uma das seis melhores educações do estado Para uma cidade do nosso porte É um grande avanço Então, assim É um prefeito que trabalha diretamente na necessidade da população E um prefeito presente A população, sempre que procura o prefeito Consegue ter o contato Consegue ter o acesso Então, essas são as principais características do prefeito Antônio de Lu Muito bem Diego, estamos no início de 2023 Claro, no início do ano novo Está aí começando Então, de modo especial aqui Através do Portal Imprensa Sua mensagem Para um ano bem melhor Para esse povo maravilhoso É, desejo A gente está começando aí Mais um ano de trabalho Eu com a nova missão Assumi a secretaria de administração Do nosso município Retornei, na verdade Que em 2017 Fui secretário de administração Então, retorno para essa missão novamente Agradeço ao prefeito Por me dar mais uma vez Essa oportunidade E dizer que a gente deseja Que 2023 Seja um ano de muita conquista Muitas realizações E o que depender da gente Estamos prontos para trabalhar Em prol da nossa população Muitas realizações Muitas realizações Muitas realizações